AEROGAMER PORTUGAL Ora, sejam bem-vindos aqui ao AEROGAMER PORTUGAL. Aqui estamos nós para mais um vídeo no nosso canal. Como podem ver pelo pano de fundo, estamos aqui com o fenómeno da atualidade que é PAL World. É verdade. Até nós nos estamos a render ao jogo, embora esta seja a primeira, quase a primeira vez que o estou a jogar. Despertei uma curiosidade, porque é que PAL World está na boca do mundo. Há milhões e milhões de vendas, há milhões e milhões de jogadores a jogar, tanto no PC como na plataforma Xbox. E estou aqui para ver o que realmente é este fenómeno. E vamos jogar cerca de uma hora, uma hora e pouco, e dar os primeiros passos em PAL World. Vamos começar juntos esta jornada por PAL World. Vamos criar aqui um novo mundo. Vamos pôr aqui, vamos lhe dar, portanto, o novo ao servidor. Vamos buscar um dos presets. Qual é que vou escolher? Pode ser este aqui. Vai já com este. Aqui vamos nós. Eu já joguei um pouco do jogo. Sei algumas coisas. Não sei quase nada. Esta é quase como se fosse a primeira... Primeira vez que o estou a jogar. O jogo tem sido um fenómeno nestas últimas semanas, em todo o mundo. É um jogo que se tornou viral. Muitos dos estúdios, muitos deles pequenos, constroem os seus jogos com um sonho no horizonte, não é? Com o sonho de se tornar o próximo jogo viral. E neste caso, está a resultar, pelo menos nesta fase inicial. Não sei se depois virá perder a relevância a longo prazo. Ok, estamos aqui no início. E temos que cumprir. Estamos aqui no tutorial. E temos que cumprir várias tarefas. Eu já estou aqui a apanhar a madeira. E de pedra. Isto aqui é o... Uma torre. Que se ativa o face travel. Para se andar mais rapidamente pelo mapa. Depois temos que encontrar... Encontrar... Novas torres. Ou já aqui a falar com este... NPC. Que me alerta para... Os perigos. E já me dá ali também alguns recursos. Esta parte inicial eu já a joguei. Também não tem muito o que saber. É uma parte introdutória, não é? Ao jogo. Aqui estão alguns dos PELs. Um chiquipi. E tem o nível deles ali. São dois. Este é macho. E este aqui. Este é uma fêmea. Ok. Eu inicialmente... A primeira vez que joguei... Eu cometi um erro. Comecei a construir aqui... As minhas... Tipo... Workbench. E... E depois não tinha espaço para criar a base. Depois tive que destruir. E vir aqui mais para baixo. Acho que esta é uma zona melhor para começar... A minha jornada. Vou apanhar aqui pedra. Que vai ser precisa. Ateira. Aqui umas vagas. Ok. Bem... Vamos ter que... Ah... Tem que seguir ali o... O que ele me pede para fazer. Agora tenho que ir a... Tenho que construir uma workbench. Vamos pôr a workbench. Pode ser já aqui. A parte inicial de Power World é basicamente uma cópia de muitos jogos de sobrevivência. Em que tens que andar atrás de recursos. Construir isto, aquilo ou aquilo outro. Construir uma base. Tem a particularidade de ter os PELs. Nós vamos apanhar. Que nos vão ajudar em todas as tarefas. Seja combate. Seja construções. Seja angariar ou recolher recursos. Imensas coisas. O que é que temos que... O que é que temos que... Open... Unlock. PELsphere. A tecnologia. Ok. É isto. Eu posso já desbloquear essas coisas todas. Depois construo. Ok. CREFTA PELsphere. Tem que recolher. Há mais um recurso ali que tem que apanhar. Mas eu acho que vou... Já construir aqui outra coisa para... Combate. Vou construir um bastão. Vou se construir mais alguma coisa. Uma picareta também. E vou construir um machado também. São as três coisas... Ah. Já não posso. Já agora vai uma tocha. Há jogos que se tornam... Virais. E este é um caso de... É assim. Eu... O que já joguei. E o que estou agora a jogar novamente. Não é muito tempo. É muito pouco tempo mesmo. Não consigo... Perceber o porquê... Do jogo ser tão popular. O que é que eu tenho que fazer? Estou aqui distraído. CREFTA PELsphere. Ah não. Eu tenho que apanhar um recurso que não tenho. Deixa cá ver. Acho que é isto aqui. É isso mesmo. Vamos lá então. Vamos lá então. Aproveitar aqui. O caminho. E apanhar mais recursos. Oh. É não pá. Uma dificuldade em subir. Gigantesca. Ok. PELsphere. Eu acho que já temos recursos suficientes. Já já. Aqui está. E agora... Tem que... Atacar um PEL. Ah vou quitar. Já fugiram. A sério. Tem que apanhar um PEL. Onde é que eles estão? Onde é que eles estão? Está ali um. Um Chiqui. Um Chiquipi nível 1. É um bocado fraquinho. Mas pode ser. Ah lá. Aqui está. Primeiro PEL. Tem aqui outro recurso. Nem sei se preciso. Isto é diferente. Nem sei se preciso disto. Build a PEL Box. On the Space. E tem que ir lá para cima outra vez. Tem que ir lá para cima. Eu tenho aqui investir. Eu tenho aí pouca stamina. Eu já tenho aqui alguns pontos para investir aqui. E eu vou pôr na stamina. Um. Dois. Ok. O meu. O meu homenzinho. Está muito. Não é lento. Não sei se é um instante. Vai lá. Build a PEL Box. PEL Box. PEL Box. Como é que está? PEL Box. Acho que pode ser aqui também. E não dá. Pô. Então. Além do isto. Aqui está. Este. Este é o que eu apanhei. Não é? Posso pôr aqui. Box. Deve ser a PEL Box. Não é? E posso pô-lo aqui a trabalhar na minha base. Pronto. Já tenho um a trabalhar na minha base. Aqui está ele. O que é que eu posso desbloquear mais aqui na tecnologia? Pedra. Pedra. Tem que construir camas. Está ali mais um. Não tenho. Pedra. Pedra. Acho que vou apanhar mais uns pelos aqui para me ajudar. Pois. Mas depois eu não tenho camas. Isto é uma gestão da base. Inicialmente somos nós que temos que fazer o trabalho todo. Uma caminha. Vamos lá pôr aqui. Não tenho material. O que é que eu preciso? Fibra e madeira. Ainda não tenho machado. Machado. Cá está. É que isto é uma chada. Já agora estou a jogar de comando. Estou já com o comando da Xbox. Esta é a versão do jogo do Game Pass. Não é a versão do Game Pass. O que é que eu ia fazer? Ah ia construir uma cama. Não era? Ah vou lá construir uma caminha. Não tem ninguém a ajudar aqui. Onde é que ele está? O meu ajudante. Televazão. O meu ajudante. Está lá ao fundo. O que é que está aqui? Está aqui a me ajudar. Eu tenho a consumir comida. Não é? Diz ali. Ok. Já está. Mais um objetivo. You just level up. Ou põe uma aventura. Eu já fiz isso. Como é que é possível? Está ali um tutorial. Eu já fiz o que ele me está pedindo para fazer. E agora não tem pontos. Eu tenho que esperar para subir 3 níveis. Tenho que capturar 5 Lamb Balls. Lamb Balls. Lamb Balls. Lamb Balls. Mas eu acho que não tenho. Pois eu não tenho. Tenho que construir isto. Aquela. Aquela. Quer dizer. Onde é que ele está? Ele não me ajuda. O que é que ele está aqui a fazer? Tu não é para me ajudar? Será que não tenho habilidades para ajudar? E decimos um visitante. Qual é o visitante? Pode ser ali uma mensagem. Bem. Tenho que apanhar. Outros Pellos. Os. Lamb Balls. Não é que tem Lamb Balls. Não é Lamb Balls. Aqui é mais um. Chiquipi. Aqui este. Dinos. Nível 14. Eu não posso fazer nada com aquilo. Não há peles nenhum aqui. Assim não dá. Tem aqui tesouros. Tem recursos. Demos recursos. Porreiro. You found a note. From another adventurer. You can check their journey from the options screen. Bem. Tem que apanhar os Lamb Balls. Lamb Balls. Lamb Balls. Lamb Balls. Não vejo nenhum. Isto não dá assim. Estão todos iguais. Um chiquipi. Olha lá o fundo. Aqui um. Nível 3. Acho que dá. Olha lá. Tem que apanhar mais um. 100% de probabilidade. Espetáculo. São um rei. Vamos lá. Para a minha base. Que é bem longe. Como lá chego. Isso. Energia ali. Quando fica vermelha. E ultrapassa a stamina. Não é? E ele deixa de correr. Ok. E agora? Já tem um ponto. Vai lá. Mais stamina. Já fiz. Já fiz. Já fiz aquela tarefa. Capturar 5 Lamb Balls. Depois. Acho que vou pôr. Eu vou tirar isto daqui. Isto não faz nada. Major Injury. O que é que ele vai fazer? Não sei. Tem que capturar mais 3 Lamb Balls. Estão. Lens. Como tudo. Assim não dá. Assim não dá. Aqui só tem galinhas. Vamos lá. Era aqui nesta zona que ele estava. Vamos lá. Esta parte inicial. Eu já disse isso. É um bocado. É um tutorial. Claro. Primeiro que se consiga fazer. As coisas. Que eu já vi. Em vídeos. De vários. Várias pessoas. Não é? Vários jogadores. Ainda demora bastante. Não há ninguém. Vou ficar frustrado. Não há Lamb Balls nenhum. Onde é que eles andam? Olha. Encontrei um cofre sem querer. Será que posso abrir isto? Posso. Deu-me ouro. E mais bolinhas. Mais esferas. Estou a morrer aqui. Não é? Está ali um ali e mais. O que eu estou a andar. Para apanhar. Os Lamb Balls. É muito. Estou muito longe da minha base. Ganhar uma galinha? Não. Como é que ele está? Eu aqui. Pois vi. Nível. Dois. Não é por cima. É. Inferior ao outro. Ok. Faltam. Dois. Está aqui um ovo. Que cena. Vou ver o mapa. Eita pá. Eu nunca mais lá chego. Eu não posso fazer fast travel. Deixe-me pôr a tocha. A tocha gasta-se. Ah. Ali. Os outros. As armas. Estão. A deteriorar-se. X. Eu nunca mais. Chego à minha base. A minha base. Vou apanhar mais. Lamb Balls. Que eu não vejo nenhum. Está muito. Desprovido de peles. Ah. Apareceram aqui. Está a dormir. Estão a dormir. Yes. Falta um. Vai lá. Vai ser tu. Yes. Afeito. Não posso matar isto? Não posso. Deu-me um ovo. E deu-me. Uma perninha de frango. Mais uma perninha de frango. Eu ia estar a usar o bastão. Estou a estragar o machado. E aí. O que é isto? Nível 5. Tem mais um ponto. Vou pôr no ataque. A minha base está aqui. Tutorial. O que é que eu tenho que fazer? Capturar 30 peles. Build a base. Construir a minha base até chegar a nível 7. E matar ali um boss. Eu não estou preparado para o boss. A progrede. Build a wooden chest. Wooden chest. Está a ficar de noite. O que é que eu tenho aqui na tecnologia? Para descobrir. Está a ficar de noite. Preciso de luz. Luz. Campfire. Posso construir um campfire? Aqui. Campfire. 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 Onde é que está? Empare. Este ajuda. O outro não ajudava. O outro não me ajudava. É que gostei de uma base. O que é que eu posso? É isto não é? Vamos pôr aqui. Boa! Mais uma. É isso. Vamos pôr uma parede aqui. Oh! A sério? Então não deixas... É chatice do caralho. Que chatice. Como é que eu destruí isto? Ah! Esmantelar. Está lindo. Está lindo. Desperdício de recursos. Afastar mais dali. É pá! Devia manter o que eu quero construir. Para construir várias ao mesmo tempo. Build. Ah! Construir constantemente ali. Eu estava a reclamar e tinha ali a opção. Vamos pôr aqui uma janelinha. Outra janelinha aqui. Eu trago aqui. Agora... Um telhado. Até se constrói bem do que mundo. Está-me a surpreender. Uma porta. Yes! Nice! Agora preciso de... Eu não preciso de... Eu não preciso de cama. Mas acho que vou construir uma cama para passar o tempo. Bem. Não tenho materiais. E o meu... O meu homenzinho está com frio. Ele é dormido. Ele está dormido. Acho que preciso de mais madeira. E acho que preciso de roupas. Ei! Tem peso a mais. Ok. Vamos fazer aqui uma cama. E pronto. Pisa! Eu depois constroio. O meu amigo que está ali a dormir. O que é que eu preciso para evoluir a minha base? Das. Wood chest. Tem que construir um wood chest. Já tenho isso. O que é que eu tenho? Qual é o... Qual é o... Ele abro para onde? Bem diferente. Cá está, eu acho que construiu ao contrário, não é? Pois, mas abre na mesma. Está lindo. Mais, change a boss now, viu? Ah, tenho que fazer upgrade aqui. Já posso. Agora, build a shoddy bad. Está aqui. O meu ajudante está a dormir? Tenho ajudante a dormir. Done. Upgrade, 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 upgrade. Está quase. Nível 3. Agora tenho que fazer build a feed box e build a straw pall bed. Uma feed box. Mas tenho que ir aqui à tecnologia. Feed box. Feed box. Feed box. A roupa aqui. Isto dá para desbloquear tudo. É conforme o nível que estamos. Depois desbloqueia-se. Não sei para quê. Acho que não faz sentido. Se aquilo está ali, devia desbloquear logo para aparecer aqui. É mais um passo. Acho que não é desnecessário. Porque se subimos de nível, aquilo está lá. Devia ficar logo desbloqueado. Digo eu. O que é que tenho a fazer? Eu não sei. Eu é dormido. Para ficar de dia. Muito bem. Mas estou com fome. Fome. O que é que posso fazer aqui? Olha, posso pôr mais dois ajudantes ali em baixo. Nível 5. Vou pôr este nível 4. Mais um nível 4. Eles devem ter características diferentes, não é? Aversed. Gathering. Ah, não. Eu não consigo ir ali. E... Detalhes. Ah... Epá. Isto sem... Sem o rato demora mais tempo. Vamos ver com o rato. Farming e Gathering. Isto é muito fraquinho. Este aqui não faz nada. Muito bem. Mas vou pôr este aqui. Vai ficar aqui. Ok. Elas são várias. Preciso de mais camas. Mais camas. Aqui está. Uma. Uma. Duas. Mais uma já. Eu já não dei madeira nem nada. E... Eles não apanham madeira. Parece que não. O outro lembrou-se de ali ajudar. Ou não. Ei, está cansado. Vai lá. Ok. Tenho que apanhar... Tenho que subir o nível da minha base. Qual é o requisito? Feedbox. Eu não construía Feedbox. Feedbox. Vai lá. Isto. É napá. Que speed. Ok. Agora. Subido nível da... Epá. Ainda falta 3 níveis. Bebry Plantation. Deploy a Pell. To the base. Deploy a Work Pell. To the base. Ah. Preciso de mais um. Já posso. Posso. Mais um. Este faz o que é? Vou pôr a B. Vou pôr a B. Vou pôr a B. Ver o que é que ele faz. Tem que construir mais uma cama. Está ali a vermelha dizer que não tem cama. Agora. Tem que construir uma plantação. Plantação. Como é que está isso? Plantação. Oi. Não. Tecnologia, não é? Eu preciso de pedra. Ah. Afinal não consigo desbloquear. Há pouco estava a dizer mal. Só consigo desbloquear... Não. Não consigo desbloquear porque não tem. Exatamente. Afinal. Eu é que estava enganado. Não. Afinal. Tem lógica. É preciso os recursos para. Desbloquear. Não fazia sentido nenhum. Desbloquear. Está cansado. O que é que ia fazer? Desbloquear a tecnologia. Não. Não posso ainda. Afinal eu estava certo. Por que é que eu não posso desbloquear esta tecnologia? Por causa da base. Está nível 4, não é? Mas como é que eu subo o nível da base? Como é que eu construo? Um O'Berry Plantation? Um O'Berry Plantation? Se... Se a minha base está a nível 4. Não estou a perceber. Um A. Um A. Um A. Um A. Um A. Um A. Estão perdidos. Será que eu estou num bug? Um A. Um A. Não estou a perceber Não estou a perceber Eu vou construir aqui uma vestimenta Como é que está? Já me enganei É! Posso construir? Posso Vai lá ajuda ai Eu não sei que É para outra vez É na pá Só estilo O que é que pode construir mais? Um arco Preciso de Madeira Mais madeira É Já não sai do sítio Está Já não Dá para ajudar É aquela galinha não faz nada Está ali atrás Agora preciso de flechas, não é? Exatamente. Ah, eles estão a subir de nível. Os peles. Ok. Build Berry Plantation. Mas como é que eu desbloqueio isto? Technology Points. Fin zero. Como é que eu ganho? Ah, eu gasto ali pontos de tecnologia. O que é que eu tenho que fazer? Subir de nível? Do meu personagem? Vamos experimentar. Olha, o meu machado está quase no fim. Vamos por equipar isto. É, Ana pá. Olha como é que ele ficou. Está lindo. Eu tenho flechas. Eu não sei se tem flechas. Vamos buscar flechas. Não. 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 O que é que eu mandei? Como é que eu tenho que subir de nível? Ah, como é que eu tenho que subir de nível, não é? Onde é que está o meu personagem? Next level. Eu tenho que subir para o nível 6, se calhar para ganhar um ponto de tecnologia. Como eu já disse. Eu sou um novato nisto. Será que eu tenho que subir de nível? Cativa. Quem é este? Boa. É pá, a flecha é proeira. Apanha um cativa. Subir de nível? Não. Já falta. O que é que eu tenho que fazer? Vou explorar aqui. Vamos explorar aqui um bocadinho. Mais chiquipis. Está cheio de recursos aqui. E de peles. Olhem uma bola aqui. Uma esfera. Chamo-lhes bolas. Não é bola. É uma esfera. Está ali um tesouro. Não. Não sei o que é aquilo. De relá-lo. Seguiu, nada. Nada melhor do que... Do Starfield. A animação de Minadah está melhor que o Starfield d'água E do personagem O que é isto? Tem aqui uma cena estranha Tem que oferecer isto Na Statue of Power Statue of Power Não, não é Ena pá, está ali um grande animal ali à frente Mamoreste Ena pá, gigante Ena pá, eu assim nunca mais subo de nível Ganhar todas as tarefas que eu faço Dá XP Ah lá Tenho que ganhar XP Tenho que ganhar XP 9 Eu nunca mais saio daqui Pet Anda cá Eeeeh Ena pá Eeeeh 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 Vamos explorar aqui um bocado aqui para veres Olha, está ali um recurso novo Está ali um recurso novo O que é isto? Small Pell Small Pell Olha A alma de um Pell Acho que não Acho que não fui eu que o matei Ou fui Se calhar fui Para que é que serve? Será que serve aquilo? Onde é que eu estou? Eu não estou mais subo de nível assim Vamos explorar aqui um bocadinho Olha, uma esfera de graça Mais um Pell Novo aqui Uma raça Isto é imenso Eu queria encontrar um voador Para apanhar O que está ali? Teleport Assim já Assim já não Não preciso caminhar isto tudo Olha este de fogo Está lindo O que é que eu ponho? Eu vou morrer com este, não é? É melhor não arriscar já Vou ativar aqui o teleport Espetáculo O que é que acontece se nós morremos? Temos que começar tudo de novo? Eu nem sei Está ali uma fogueira Será a base de alguém isto? Ah não, é um NPC Mais Pellos aqui Olha, eles estão a fugir Eles têm medo Estão Estão a dar dicas Está-me a dar dicas Apanhar vários tipos de Pellos Dá mais XP Isto é o que? Um jornal mais alguém Estou muito longe da minha base Tenho que regressar Eu tenho que subir nível Tenho que construir lá qualquer coisa Para dar Subir nível mais rápido Isto assim não dá Subir nível a apanhar recursos Ou a matar Pellos Ou capturar Pellos Isto nunca mais lá se chega Só um ponto Eu tenho que basar daqui Acho que tenho que levar a minha base Fazer construções Está aqui um cofre E depois já O que é que está ali no horizonte? Mais recursos Vamos lá embora Está a fugir já Faz travel Ah, transferir Ah, transferir Eu faço travel Depois é transferir É, pá Mas foi rápido Rapidíssimo O que é que ia fazer? Eu não sei o que é que ia fazer Fazer construções? Eu não sei Fazer construções Sobre-se de nível O que é que isto faz? Pell-Alarme Vamos construir um Pell-Alarme Será o que é isto? Nem sei para que é que isto dá Build O que é que é um Pell-Alarme? Deixa cá ver Build that Bell that sets the alert status for Pells on base Change Pell behavior to attack invading enemies Outra vez, pá Eu não quero pegar, eu quero ajudar a construir Desse O que é fixe? Então Poucos zonas Attack invaders Work Attack invaders Eu acho que fiz a geneira Eu tinha mais pontos de tecnologia Eu gastei os pontos já à sorte É que fiz a geneira Andei aqui a gastar os pontos de tecnologia Em coisas que não queria E agora não tenho para isto aqui Para prosseguir mais rápido Enfim Enfim Eu consegui já lá para baixo Não Tenho que ir lá acima É grande nave Vou construir mais flechas Flechas de fogo Same organ Não tenho nada disso Está com fome Quem é que está com fome Eles não comem sozinhos Não tem nada aqui Foi não Agora ele vai ali comer sozinho Opa, outra vez, pá Que chatice Isto pesa? Onde é que estão as flechas? Ah, pesa, pesa Tudo, tudo, tudo pesa Eu não sei para que é que estou com a madeira atrás de mim E a pedra Se não estou a construir Onde é que está? Madeira Dez quilos Dá para pôr uma incubadora Vai ficar à noite Tu acho que vou dormir É, filhas de as neiras Tinha ali pontos de tecnologia E queres ter Nos títulos errados E agora Não sei Tem que penar para subir de nível Além do isto Olha, ao menos aqui Há aqui vagas Para apanhar Ah Onde é que eles guardam isto? Onde é que ele vai levar aqui? Eles vêm por aqui, não é? Estão por aqui Vêm por aqui Enfim Vou fazer Fast Travel lá para baixo Vou explorar mais um bocadinho É para o Fast Travel É praticamente instantâneo Isto é mais rápido que uma consola As novas consolas Vou apanhar um pé diferente Este aqui Nível 3 Matei-o Não Sorry Eu queria apanhá-lo Está lindo isto Este é no nível 5 Será que vou apanhar este? Os outros vão me atacar 50% Não Matei outra vez Tem que querer Não vou apanhá-lo Olha lá Boa Espetáculo Apanhei um pé diferente Está lindo Quase morto Não Confusão Não Brudo Require Fox Parks Ernest Fácil É, anda comigo. O que é que eu faço? Don't attack. Não ataques à sorte. Olha uma bolinha, não uma esfera. Não é uma bolinha. É, para este queijo é rápido. Um Kremish. Sei lá o que é isto. É que está. Ah, está aqui. Apenha algo diferente. Tudo apareceu. E ele dá ali em baixo. Anda cá. A sério, pá. Yes. Mais um. É, nunca mais chego aos 30. Só apanhei 9. Eu subi de nível. Tecnologia. Yes. Vamos embora. Vamos embora amigo. Anda. Eu vou vos dizer, até se joga bem de comando. O mapeamento dos botões está muito bem conseguido. Não tenho assim... É mais nos menus às vezes. A selecionar as coisas que demora mais algum tempo. Mas está porreiro para jogar de comando. Mas está porreiro para jogar de comando. Vamos lá... Construir... A nossa base, não é? Não, não é a nossa base. Ah, é isto. Não tem materiais. Como é que não tem materiais? Mas não há material aqui. Quer dizer, eu tenho que apanhá-lo. Estou. 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 A sério. Não assim, não tem que chego. Será que tem que... Se calhar, não tem que apanhar. Eu não tenho a que chego. Ok. Deixa ver se é... Ok. Ah, exatamente. Eu não tenho que ir buscar ali à caixa. Eu não tenho as suficientes. Já tenho. Já. Vamos construir... Uma plantação de vagas. Pode ser já aqui, não é? Não, se calhar não. Aqui atrás da parede. Do muro. Ah... Muito bem. Estou cá a trabalhar. O que é? Está ali um contador decrescente. Quer dizer, isto estraga-se? Será que se estraga? A sério? É... Nunca mais saio daqui a plantar isto. A semear isto. Muito bem. Sim. Quer dizer... Ele constrói uma cabana num instante. E a colocar umas sementes no chão demora uma eternidade. Espetáculo. Água. Água. Também. Água não sai do sítio. Eu não preciso. E ninguém me ajuda. Não vai acontecer tudo. Sua. Esquisa! Faz sentido nenhum. Quer dizer, eu posso construir aquela cabana num instante. como é que aquele pelo foi lá para dentro da minha casa está a porta fechada é para isso é surreal o tempo que isto demora eles têm que retirar isto reduzir o tempo não é o que é que este está aqui a fazer aqui dentro o que é que este está aqui a fazer vamos seguir o nível da base boa faltam dois níveis build a pelgear workbench e build a statue of power pelgear workbench não não tecnologia está workbench não tu vi nada apelgear workbench repair bench I don't understand não estou a perceber posso pôr mais um palo ali olha este é bom a partir pedra vou pôr este aqui este é bom a fazer o que é não sei ok já me distraí não estou a perceber não estou a perceber não estou a perceber onde é que está estatua power está aqui quantos pontos tenho 5 é lá ok esta aqui estatua power não tem material está e esta tem que banhar tem que banhar cenas mas isso ficará para uma outra ocasião bem minha gente vamos ficar por aqui hoje já deu para estar aqui em redor de fenómeno da atualidade esta parte inicial é um extensio tutorial que até explica muito bem o que é que se tem que fazer como é que se tem que fazer a base do jogo os alicerces são fundamentados em jogos já existentes de sobrevivência construção em que se recolhe materiais aqui a parte interessante são os pelos que são variadíssimos já imensos que eu já parei ainda há muitos mais e cada um tem habilidades diferentes e eles vão trabalhando acompanha-nos também nas nossas jornadas caminhadas está interessante não revoluciona mas mas é uma combinação entre géneros e de jogos e e que neste momento está a resultar é o fenómeno da atualidade toda a gente está a jogar isto bem e é e é assim que fico aqui a fazer esta dança estranha que me despeço de vocês e até e até um próximo vídeo até já pessoal tchau Obrigado.